Na Catedral da Sé de São Paulo, a apresentação do concerto de Natal, na noite do dia 24, antes da Missa do Galo, já é uma tradição. Nesse ano de 2009, mais uma vez coube ao Coro e Banda Internacional dos Arautos do Evangelho a interpretação de belas músicas natalinas de todo o mundo. A música que inicia o concerto é a Deste Fidelis. E comece dizendo Acorrei fiéis, alegres em triunfo, vinde, vinde a Belém. Vê de nascido o Rei dos Anjos. Vinde, adoremos, vinde, adoremos. Vinde, adoremos o Senhor. Este canto natalino da Áustria, Still, 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 nos pede silêncio, 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 porque o menino quer dormir. Maria o está ninando e lhe oferece seu casto peito. Silêncio, 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 porque o menino quer dormir. O que é o menino é esse? Que menino é esse? Que menino é esse que descansa dormindo nos braços de Maria? Que os anjos saúdam com doce harmonia e os pastores protegem? Este é o Cristo Rei, a quem os pastores guardam e os anjos cantam. Vinde, vinde depressa louvá-lo, o menino filho de Maria. É para o que nos convida essa popular música de Natal inglesa. Nasceu, nasceu, pastores, Jesus, o menino formoso. Vamos todos com passo apressado para o presépio. Os espanhóis cantam o convite que os anjos fizeram aos pastores. Muito conhecido é esse canto francês que agora ouviremos. Ilenê, nasceu o divino menino. Tocai, oboés, ressoai as gaitas. Nasceu o divino menino. Cantem todos a sua vinda. Ó Tuxende de la Estelle, Vós descesses das estrelas, ó Rei do céu, E viestes à fria e gelada gruta. Ó meu divino menino, Eu vos vejo aqui tremer. Deus bem-aventurado, Ó quanto vos custou haver-me amado. A letra e música dessa canção foram improvisadas numa noite de Natal por Santo Afonso Maria de Rigório. A Alemanha canta nas noites frias do Natal. Lentamente vai caindo a neve. Silencioso e calmo está o lago. Um brilho natalino envolve o bosque. Alegra-te, pois o menino Jesus se aproxima. Les anges dan no campagne. Os anjos em nossos campos entoam o hino dos céus E o eco de nossas montanhas Repete esse cântico merodioso. Assim, louvam e dão glória a Deus nas alturas Os franceses quando cantam. Lemcemos que os meninos nas noites frias do Natal. E a gente se aproxima a Deus nas inté Arcuri, Amém. A música O Magnum Misterium, de Tomás Luiz de Vitória, nos diz, ó grande mistério e admirável sacramento, verem os animais ao Senhor nascido, deitado no presépio. Bem-aventurada a Virgem, cujas entranhas mereceram trazer Jesus Cristo, o Senhor. O Tânibau O Tânibau era uma canção dos aprendizes de carpinteiro da Alemanha. Sua letra foi adaptada para ser cantada na ocasião de Natal. Ó Pinheiro, ó Pinheiro, tu me agradas enormemente. Quantas vezes no tempo de Natal não me extasiou tua árvore? Ó Pinheiro, ó Pinheiro, tua vestimenta algo me ensina, a esperança e a constância. A próxima música foi composta na Alemanha, porém, ela expressa de tal modo o espírito natalino que é cantada em todo o mundo. Estilinar. Natal, Natal. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto